Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso e sejam todas bem-vindas. Sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como é que a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube. Se inscreva no nosso canal e curta os nossos vídeos. A tecnologia vem mudando a maneira como as pessoas se comunicam e se relacionam, seja com os ambientes, seja com as informações. A cultura digital trouxe novas demandas que nos instigam a mudar rapidamente, causando ruptura dos modelos conhecidos. Durante os anos 90 do século XX e início do século XXI, acreditou-se que o mundo migraria totalmente para o digital, que só faríamos compras online, que passaríamos a vida atrás de uma mesa, comprando no e-commerce, conhecendo nossos parceiros e parceiros, amigos e amigas nas esquinas virtuais. No entanto, foram relegados dois pontos importantíssimos aí. Somos feitos de átomos e não de bits e surgiu o smartphone. Quando Steve Jobs apresentou ao mundo o seu iPhone, ele permitiu que toda a conveniência e facilidade do online passassem a ser móveis. Os benefícios da mobilidade passaram a estar presentes em quase todos os momentos das nossas vidas. Usamos para nos comunicar com amigos, marcar reuniões ou passeios, tirar fotos, escapar do trânsito, buscar informações. Finalmente, podíamos ter os dados ao nosso dispor em qualquer lugar, organizados, contextualizados, geolocalizados, tudo isso na palma da nossa mão. O mundo real passou a não ser o bastante. Começou a se perceber um abismo entre todas as facilidades que nos habituamos no ambiente digital com nossa realidade. Os modelos antigos já não eram suficientes. Os ambientes que frequentamos no nosso dia a dia ficaram envelhecidos. Os supermercados, os bancos, os parques, as lojas, os shoppings, os restaurantes, os cinemas, os locais ficaram obsoletos se comparados aos hábitos incrivelmente prazerosos que adquirimos. Claramente, havia um gap entre dois mundos. E este abismo só cresce à medida que a tecnologia avança velozmente nos proporcionando mais e mais vantagens. O que é ser digital, então? Essa pergunta será respondida por René Duvale, nosso convidado de hoje aqui no Papo no Auge. René é educador físico, psicopedagogo, especialista em recriação e em psicomotricidade, empreendedor no ramo de recriação, tendo inclusive publicado livros e ministrado cursos envolvendo o digital e a recriação. E aí, seja bem-vindo, René. Prazer enorme ter você aqui, comungando da tua experiência, do teu conhecimento. Inicialmente, conta pra gente um pouco sobre a tua trajetória de carreira, tua trajetória profissional, por que você escolheu a educação física, a recriação e em que momento a temática do digital entra na tua história profissional. Seja bem-vindo, René Duvale. Opa! Primeiramente, muito obrigado, Saulo, pelo convite. É um prazer estar aqui no Papo no Auge. Bom, cara, eu entrei na educação física, primeiramente, lá na escola, quando eu fazia no ensino médio, na sétima série, na verdade, comecei a fazer atletismo, né? E durante muitos anos eu fui atleta. Fui corredor de 400 metros com barreiras, né? Lá na escola, fui campeão brasileira, já fui pra sul-americano, campeão estadual paulista, enfim. Participei de vários campeonatos brasileiros aí, estaduais. E por conta dessa vivência no atletismo, eu não tinha pra onde ir de ensinar a educação física, porque era uma coisa que me interessava muito, que eu gostava muito. Então, eu entrei no ensino médio no primeiro ano, já sabia que eu vou fazer faculdade de educação física, porque eu também tive uma professora que me inspirou muito pra ser professor, que é a professora Paula. Foi a minha primeira professora de educação física, e até hoje eu tenho contato com ela, tenho um carinho enorme por ela, no tanto que nos livros que eu escrevi, eu sempre cito ela ali de alguma forma, porque ela impactou positivamente a minha vida. Eu queria ser professor de educação física pra poder impactar outras crianças e jovens, assim como ela impactou a minha vida. Então, foi por isso que eu entrei na faculdade de educação física. E lá na faculdade de educação física, logo no primeiro semestre, eu lá com 17 anos, 18 anos, eu já conheci a recriação no primeiro semestre da faculdade. Conheci por quê? Conheci a recriação com o termo recriação, né? Porque eu era uma criança pobre, assim, nunca passei fome, nada disso, mas eu sempre fui pobre. Então, eu nunca tive uma festa que tinha um recriador ou um animador fazendo brincadeira com as crianças, sabe? Então, eu não sabia que esse mercado existia, que isso era uma possibilidade de trabalho. Eu não tinha a menor noção disso. E quando eu entrei na faculdade e vi que tinha essa possibilidade de trabalho, brincando, se divertindo com as crianças, eu falei, cara, demais isso aí. Aí, já durante a faculdade, eu comecei a fazer um estágio em um colégio em Santo André, lá na ABC Paulista, e lá eu comecei minhas primeiras recriações a trabalhar como recriador, no estagiário e tal. Eu acho que era um projeto de segundo tempo, se eu não me engano, que eu trabalhava, que era no contraturno das crianças na escola, eu ia lá, ficava brincando, enfim. Aí, nisso, foi nascendo a vontade de trabalhar com recriação e, desde então, lá em 2010, que eu trabalho com recriação, né? Não parei mais. Cada vez fui me enfiando mais ainda nesse mundo aí da recriação. Me tornei um recriador, trabalhei para diversas empresas, viajei muito já com recriação, trabalhei em hotel, resort, acampamento, o que mais que eu trabalhei? Putz, só não trabalhei com cruzeiros, né? Mas trabalhei, passei pedagógico por São Paulo, em zoológico, enfim. Trabalhei bastante com a recriação e, nisso, eu fui me desenvolvendo. Sempre fui muito curioso, sempre pesquisei muito sobre recriação e, com a ajuda da faculdade, até 2014, eu estava fazendo faculdade, né? Então, isso me ajudou muito no meu processo de evolução como recriador, porque o que eu via na faculdade, as teorias, eu já aplicava na recriação, levava, entendia, visualizava no meu dia a dia o que estava sendo dito na faculdade. Então, isso me ajudou muito, né? Essa práxis, né? Que a gente chama que é a teoria e a prática unidas, elas trabalhando em conjunto. E foi com isso. Aí, depois, eu vim pra Salvador, passei a morar em Salvador, que é uma longa história também. Passei a morar em Salvador e, aqui em Salvador, eu descobri o Fígiton, né? Que é o nosso tema de hoje. Aí, quando eu descobri esse Fígiton, eu atrelei o Fígiton com a recriação, como que é esse casamento desses dois. Sensacional, Renê! Muito bom mesmo! E pra gente ser mais didático, né? Do que é que trata o Fígiton? Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, Saulo, o Fígiton, cara, nada mais é que a união entre o mundo físico e o mundo digital, tá? É a integração dos dois. Os dois são um só. O digital não existe sem o físico e o físico não existe sem o digital. Por exemplo, um exemplo muito claro, que eu sempre dou esse exemplo, é a Amazon, né? A Amazon, ele é uma experiência Fígiton. Por quê? Porque você pede online os seus produtos, seja o que for, e você recebe ele fisicamente. Isso é uma experiência Fígiton. Então, um outro exemplo aí de Fígiton é a Magazine Luiza. Eles trabalham muito bem o Fígiton, né? A lojas americanas agora também entrega em até 24 horas, dependendo da sua localidade. Isso é uma experiência Fígiton muito positiva, onde uma intenção digital se concretiza no físico, sabe, cara? Tem alguns exemplos. Aí, esse Fígiton, ele não é de hoje, ele não é de um, dois anos, não. Ele existe desde 2005, o conceito Fígiton. Mas nos últimos anos, por conta da tecnologia, das coisas estarem mais fáceis e mais acessíveis, tecnologicamente falando, ano, o Fígiton está se tornando muito mais forte, muito mais presente na nossa sociedade. É diferente do Omnichannel. Eu falo assim, ah, não, vai ter que ser um Omnichannel. Mas Omnichannel é quando você tem vários canais de comunicação. Não, o Fígiton é que dois canais de comunicação funcionam juntos, eles separados não fazem sentido. Assim como a Amazon não faz sentido fazer só entrega, sem o site deles de venda. E como não adianta, eles fazem só o site de venda se não tiver a entrega. Entende? Então, o Fígiton é isso. É o entrelaçamento da cultura digital com a cultura física. Cirúrgico, meu amigo, na conceituação, né? No conceito do Fígiton. E qual é o impacto do Fígiton nas relações interpessoais? E isso inclui o trabalho, a diversão, os negócios? Olha, o impacto na vida pessoal, cara, assim, no trabalho, diversão, o negócio, como você disse, são gigantescos, sabe? Porque pensa que toda a nossa vida, ela se torna muito mais rápido, muito mais ágil, né? E a gente vive num tempo que tudo é muito rápido, tudo é um mundo vulca, né? Volátil. Tudo muda muito rápido as coisas. E o Fígiton, ele vem pra suprir uma dor, principalmente. O Fígiton, ele tem que suprir uma dor, tá? O Fígiton é como uma empresa de startups. Não adianta você colocar o Fígiton na sua empresa e ele é um supridor do seu cliente. Então, não faz sentido o que você tá fazendo, tá? Ele vem pra tornar mais atrativa e mais tranquila a experiência do cliente, quando ele tá desfrutando daquilo, né? Vamos levar pra recriação, o quanto isso impacta. Eu, por conta da pandemia de 2020, a recriação não acontecia mais presencialmente, não tinha como. Acabou a recriação presencial durante alguns meses de 2020, né? E aí surgiu a recriação online, que foi uma inovação, né? Pegou um processo que já existia, com outro processo que ainda que existiu, dois processos que existiam e unificou e tornou algo novo, que não acontecendo, ou acontecia em menor escala e com um conceito um pouco diferente. Então, a recriação online, ela veio pra suprir uma dor do mercado. Então, a recriação online, muitas vezes, é Fígiton. Nem toda recriação online, isso é muito importante frisar, eu falo isso muito no meu curso e falo isso no meu livro, nos dois livros que eu falo sobre Fígiton, que a recriação online nem sempre é Fígiton. Não é só porque é online, não é só porque é digital, que é uma experiência Fígiton. Como eu falei, a experiência Fígiton tem que complementar com a experiência física, tá? Então, o Fígiton, nesse caso, veio pra suprir uma dor, porque as crianças estavam fazendo uma recriação online. Só que elas estavam passivamente da ação. Tava lá o recreador na tela brincando e a criança ficava só assistindo, se divertindo, dando risada, como se fosse uma plateia, não assistindo televisão, né? Pô, cara, mas a recriação tem que ter contato físico, tem que ter contato físico, mas tem que ter movimentação também, das bases da recriação. A movimentação, a gente tem que se movimentar. Então, quando vem a recriação online e se torna Fígiton, quando o interlocutor, ele participa da ação e ele muda o que tá acontecendo, a participação dele muda o status do jogo, da brincadeira. Por exemplo, uma gincana de solicitação online. Como que funciona? Eu sou recreador, tô aplicando atividade e eu falo assim, agora eu quero que quem... Tô lá com várias crianças na minha frente, os jovens. Agora, quem trouxer um apontador vermelho mais rápido aqui na frente da tela, vai marcar ponto. Nesse caso, se torna uma recriação Fígiton, porque a criança vai ter, por causa de uma pergunta digital, do ambiente digital, fez ela tomar uma ação no ambiente físico. Ou seja, ela vai ter que sair do lugar dela, vai procurar um apontador o mais rápido possível e voltar e sentar e apresentar o apontador vermelho. Isso é experiência Fígiton, porque, como eu já disse, uma ação digital desencadeou uma ação física. Então, nesse sentido, é muito positivo. Isso dentro da empresa, dentro da recriação para as crianças, dentro de uma escola, uma instituição de ensino, isso é muito positivo, porque as crianças têm que se movimentar, vai, manda sair junto com as crianças, as crianças levantam da cadeira, dançam, interagem, dão risada, entende? Então, isso é muito positivo, Fígiton, quando bem aplicado, né? Então, porque nem todo momento é um momento para ser Fígiton dentro da recriação, mas sempre é um momento também de ser só recriação online, só de a criança sentar e apreciar o que está acontecendo. René, quando falamos de benefícios trazidos pelo Fígiton nesse mundo mais híbrido, de quais estamos falando? E ainda sobre benefícios, né? Especificamente aí para a área de recriação, a qual você domina, quais são as vantagens percebidas por você ao aplicar o Fígiton? Bom, cara, os benefícios são gigantescos, né? Do esse mundo mais híbrido, uma que dá mais acessibilidade para as pessoas, né? É mais acessível, eu não tenho que deslocar, não vou, entre aspas, perder meu tempo para ir até tal local por conta do Fígiton, porque as coisas acontecem mais rápido, porque chega na minha porta a encomenda, um iFood, um iFood é uma experiência Fígiton, a Uber é uma experiência Fígiton. E é importante a gente frisar aqui, Saulo, que Fígiton, quando eu estou falando aqui, eu só citei exemplos que é digital e uma resposta física, mas às vezes tem o físico com uma resposta digital, tá bom? Acontece o inverso também, é uma via de mão dupla aí, mas o benefício para a recriação é que há maiores possibilidades de trabalho. Quando eu entrei na recriação, quando eu comecei a pesquisar de recriação e quando eu criei meu canal de recriação, o meu canal de podcast sobre recriação, eu queria que levar mais a parte científica, mais o embasamento teórico para os recriadores e animadores do Brasil, porque na nossa área a gente trabalhou muito no achismo, né? Muito no empírico, na experiência e pouco embasamento. Assim, agora está muito maior o embasamento, isso está desenvolvendo, mas quando eu estava trabalhando ativamente no campo, as coisas eram muito mais empíricas do que científicas. E o Fígiton, quando eu criei o termo recriação, Fígiton, é para dar nome a alguma ação que a gente está fazendo, porque a gente faz uma ação e não sabe o que está fazendo. E é importante a gente embasar o que a gente está fazendo, criar um conceito em volta disso. Então, na que tipo de recriação você está fazendo aí? Eu estou fazendo uma recriação Fígiton. Aí o responsável vai falar, mas por que é uma recriação Fígiton? Aí ele vai saber explicar o porquê da recriação física, quais são os pilares, o porquê que é Fígiton e porquê que não é Fígiton. E a recriação Fígiton acontece tanto no ambiente online quanto no ambiente presencial. Acontece dos dois jeitos. Tem brincadeiras no presencial. Está lá até no meu Instagram, arroba Renê do Vale. Eu fiz no mês de fevereiro todo a saga Fígiton no lazer. Onde eu falo diversas ações e práticas do Fígiton sem intermediação do digital. Sem o digital, na verdade, ser o principal. O digital é uma ferramenta para se chegar a um determinado ponto. Há diversas brincadeiras que eu posso usar o digital. Por exemplo, o karaokê é uma experiência Fígiton, cara. O karaokê que existe, sei lá, há quantos anos aí, 30 anos, não sei, é uma experiência Fígiton, porque é uma resposta física a uma experiência digital. O karaokê é digital, a televisão é digital, mas eu estou cantando aqui fisicamente, adotando uma resposta. Então isso é uma experiência Fígiton. E esse é o grande benefício para a recriação, trazer mais uma área de teoria, mais uma área de pesquisa, mais uma área de aprofundamento. Como diz aquele didato, sempre tem que dar nome aos bois. E para a gente se especializar e se aprofundar no tema, a gente tem que dar nome e conceituar aos bois. E nesse caso, estou conceituando a recriação Fígiton, trazendo mais um ponto de abordagem. Então por isso que eu escrevi os livros sobre Fígiton, para criar uma teoria e um embasamento sobre isso. Espero que muita gente se aprofunde nisso e vá muito mais longe do que eu estou indo em nenhum momento. Que daqui 10 anos, eu olhando para trás, eu ver essa evolução da pesquisa da recriação Fígiton. Quanto isso evoluiu, quanto isso está sendo aplicado positivamente na vida das pessoas. Então eu acho que isso resume um pouquinho. O Fígiton, ele veio para trazer um novo conceito para a recriação, uma nova maneira de pensar recriação. René, e como engajar pessoas para o mundo Fígiton, sobretudo aquelas mais acostumadas ao mundo físico? Como equilibrar ações de modo a satisfazer os digitais e os analógicos, por assim dizer? Cara, há diversas formas, ferramentas, as redes sociais estão aí, as pessoas estão engajadas digitalmente. Não tem jeito. Poucas estão ainda no mundo offline. Poucas mesmo. Tratando da realidade brasileira, tá? E das grandes capitais do Brasil. O jeito de engajar, cara, é transformar o seu negócio digital. É assim, um jeito muito positivo. Você tem um negócio, tem uma empresa, presta um serviço. A experiência que o seu cliente tem no atendimento virtual, tem que ser a mesma experiência que ela tem no ambiente presencial. As duas têm que ser satisfatórias para o seu cliente. E se as duas serem satisfatórias, você atende os dois públicos. Você não atende um mais, outro menos. Ou mais ou menos, sabe? Você atende todos muito bem. Então a gente tem que partir desse princípio. Se eu tenho um negócio, se eu venho no serviço ou um produto, o meu cliente que comprar no meu site, ele tem que ter uma experiência tão positiva quanto o cliente que comprar na minha loja. E assim, os clientes vão migrando para o digital. Isso vai ser, cara, vai ser muito natural. As pessoas vão migrar para o digital. Vão passar os próximos anos a comprar cada vez mais coisas no digital. Com 2020, aí, por conta da pandemia, a gente foi todo mundo para o digital. Todo mundo fez compra online. Eu não lembro a última vez que eu fiz uma compra de algum produto presencial. Eu não vou numa loja para comprar mais. E isso é uma tendência que está se espalhando. Cada vez mais as pessoas vão comprar online, mas não vão deixar também de comprar fisicamente. Então, eu acho que para o nosso cliente, a gente tem que oferecer essas duas experiências positivas da melhor maneira possível. Não adianta ter um site chato, feio, ruim, sabe? De acessar, o cliente fica confuso, o que é o que. Tem que ter todas as experiências muito bem feitas. Não adianta ter uma loja maravilhosa e na hora de comprar online, minha loja é horrível, sabe? Um site mais ou menos. Então, temos que dosar muito bem esses dois lados. E também, se eu quero que o meu cliente vá para o online, que às vezes para mim é mais vantajoso ele no online do que no físico, lá na minha loja, no meu local, no meu presencial, eu tenho que ter cartazes, alguma coisa informativa pelo espaço, que informe que nós vendemos também no online. Nós entregamos, saímos no delivery, escanei esse QR Code aqui, tem um desconto. Outra pessoa vai para o seu site e vai ver que você tem um site legal e tal. Sabe, tem diversas formas, ações, práticas possíveis dentro do ambiente físico. Colocar em cada roupa, se você tem uma loja de roupa, em cada produto da sua loja, um QR Code onde ele consegue saber um pouquinho mais sobre aquele produto. Pensa, olha que massa. Eu chegar em uma loja para comprar uma roupa, eu tenho um cartãozinho QR Code que eu consigo escanear com o meu celular e ver aonde foi feita aquela roupa, sabe? Da onde que ela veio, quanto tempo demorou para chegar na loja. São pequenas curiosidades que você conquista o seu cliente presencialmente, mas colocando uma cultura digital nele, implementando uma cultura digital, onde ele vai ter curiosidade de andar pela loja e escanear tudo. Pô, isso aqui é legal. Ou até deixar... Isso acontece muito no Instagram, né? Grandes influências. Os bastidores, por exemplo, qual foi o processo dessa roupa, desse produto ou serviço até chegar até você. O transporte dele, a separação do produto ou do serviço, enfim. Tudo isso é curiosidade. O cliente quer ter mais informações sobre o que ele está comprando, sendo informações curiosas, que ele não tem acesso naturalmente, sabe? Então, isso é uma experiência muito positiva para essa cultura do online digital se complementarem, tá? Bacana, Renê. Bacana, bacana. E no horizonte, como é que você enxerga essa relação entre o físico e o digital? Eu sei que você já falou um pouco sobre, né? Mas a gente pode dizer que vai haver alguma sobre-elevação, né? Do físico em detrimento do digital e vice-versa? Cara, não vai ter sobre-elevação de alguns perante o outro, não. Porque muitas pessoas ainda pesquisam no online e compram no presencial. Muitas pessoas pesquisam presencialmente e compram no online. Então, são duas coisas que complementam. Uma coisa não vai fazer a outra desaparecer, né? Assim como o streaming não fez o cinema desaparecer. Assim como a televisão não fez o rádio desaparecer. Porque, sabe, são duas experiências diferentes. Tem quem goste mais de uma e quem goste de outra. Quem consuma mais uma do que outra. Mas sempre vai ter espaço para todas as experiências. Tanto virtuais quanto presenciais. Então, não vai ter esse domínio. Não consigo enxergar isso ainda, tá? Não nos próximos anos. Acho pouquíssimo provável isso. O varejo é muito forte no Brasil. As pessoas gostam muito de ir para a rua. Porque, assim, eu tenho 28 anos. Então, eu ainda gosto muito de comprar no digital. Mas a minha mãe não. Minha mãe quer comprar e quer ir para a loja. Quer bater perna para poder fazer compra com a minha tia. Sabe? Ela quer sair, ficar conversando. Ficar andando numa rua de comércio. Olhando as coisas. Tem pessoas que gostam dessa experiência. Eu já não gosto tanto. Mas tem pessoas que gostam. Então, pessoas jovens, pessoas mais velhas gostam de ficar batendo perna. Lá em São Paulo, na 25 de março. É lotada. Você acha que a 25 de março vai desaparecer? Porque as pessoas vão começar a comprar online? Não vai desaparecer. Então, as coisas tendem... O online tende a crescer muito. Muitas pessoas começando a comprar online. Mas o presencial não vai desaparecer. Isso é impossível. Não vai ter uma supremacia do digital. E o presencial ficar fadado, né? A desaparecer. Eu acho que os dois vão trabalhar muito bem juntos. E é importante. Porque tem público de tudo quanto é jeito, né? Experiência para todo mundo. O importante é a experiência para todos os usuários. Todos os tipos de usuários. Se eu puder experienciar todos os tipos... Todas as possibilidades. Para mim está ótimo. E chegamos ao fim deste episódio maravilhoso do Papo no Auge. Hoje conversamos com o educador físico, recriador, psicopedagogo, empreendedor René Duvalli. Especialista em digital. Recreação digital. Que nos trouxe aí o conceito, né? O seu conceito de digital e suas implicações nos relacionamentos humanos. Permeados por pujante tecnologia. Um papo high-tech. Ou nem tanto. Gratidão, René, por sua participação. Um momento de muito aprendizado. Valeu mesmo. E como os ouvintes podem trocar ideias com você a respeito da temática tratada aqui. Eu sei que você já passou o seu Instagram. Joga aí no mundo as suas redes sociais. As demais redes sociais. E além disso, né? Você poderia indicar livros que abordem o digital. Ou dar outras indicações de leituras, meu amigo. Cara, Saulo, foi um prazer estar aqui. De mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Gostei mesmo de vir falar de um tema que eu gosto tanto, sabe? Que eu estou apaixonado. Que eu estou imerso nesses últimos meses aí da minha vida. Enfim. Qualquer rede social, se você for me procurar, coloca arroba René do Vale. Você vai me achar arroba René do Vale. Tudo junto. E tem o meu podcast sobre recriação. Também tem minhas redes sociais do podcast que é Recrecast. Você vai colocar o link aí embaixo aí. O arroba aí embaixo. Arroba Recrecast. Então, lá eu falo bastante sobre isso. E, cara, um livro sobre Fígiton. Tem dois livros ingleses, né? Que estão em inglês sobre Fígiton. Tem um livro italiano. E tem dois livros que são meus. Que falam sobre o Fígiton. Mas, principalmente, dentro da recriação. Mas não deixo de tratar um pouquinho da história do Fígiton. Que é Recreação Fígiton. E o outro é a Recreação no Mundo Digital. Onde eu também trago o Fígiton. Trago 20 anos de histórias da recriação. Desde o primeiro site de recriação. Lá em 1998. Até o 2021. Onde nós temos diversos podcasts de recriação. E também falamos sobre o Fígiton nesse processo. Quando foi que ele chegou na recriação. Principalmente na recriação online. E você pode encontrar os dois livros no site. RecreaçãoFígiton.com.br Ela vai ter lá para você poder adquirir os dois livros. É uma coleção. São três livros. Mas você pode comprar separadamente. E o terceiro livro são ferramentas digitais. Para o uso do dia a dia. Ou para o seu trabalho profissional. Tá bom? Então, RecreaçãoFígiton.com.br E você tem mais acesso a esses livros. E muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Lembra vocês que nos escutam. Não estamos nas plataformas agregadoras de podcast. No Spotify. No Google Podcast. Na Apple Podcasts. Na plataforma da Anchor. E agora também na Amazon Music. E além do YouTube, é claro. Nos sigam. Curtam. Compartilhem nossos áudios. Se inscrevam em nosso canal. Afinal, o conhecimento precisa ser propagado. Um grande abraço a todas e todos. E até o próximo episódio. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho